Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença porque sabemos que Ele é a porta, a porta de entrada, de acesso ao Teu trono, ó Altíssimo. Pois o Senhor Jesus, quando aqui esteve, neste mundo tão cheio de maldade, egoísmo, violência, pecados, violência, Ele disse, eu sou a porta. Então agora nós passamos por esta porta, porque como o Senhor pode ver, já que os Teus olhos estão sobre toda a terra, o Senhor conhece a cada um de nós, individualmente, intimamente, nos mínimos detalhes, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, melhor do que os nossos pais. O Senhor, meu Pai, conhece esta pessoa que agora, num leito de dor, em um hospital ou em casa, com dificuldades até para respirar, mas diz, socorre-me, ó Jesus, esta pessoa que já não quer mais ser este monstro que ele tem sido, violento, agressivo com a sua esposa, esse filho que já não quer ser mais egoísta, ingrato, indiferente aos seus pais, à sua família, esta pessoa, meu Pai, que agora mesmo, no seu trabalho, com lágrimas nos olhos, pede a Ti uma direção e outros estão desempregados e pede ao Senhor uma ideia, porque já não sabem mais o que fazer, aonde ir, com quem contar, os problemas estão se multiplicando, a cada hora, a cada dia, a cada semana, nesta quarentena, esta pessoa se aflige e agora, ele tem a oportunidade de falar contigo. Então, ouça, meu Deus, para que o Senhor possa se manifestar forte, poderosamente, como está escrito, que os teus olhos passam sobre toda a terra, para mostrar-se forte, o Senhor quer se mostrar, se revelar, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, pessoas que tiveram um passado triste, colecionaram derrotas, fracassos, pessoas que tiveram problemas mais graves do que esta pessoa que agora ora comigo. Então, se o Senhor transformou a vida delas, então transforme a vida destes que oram comigo agora, desde o templo de Salomão, juntamente com o bispo, nós oramos por todos que estão hospitalizados, no trabalho, que estão no presídio, que estão agora em casa ou no carro, arranca todo o mal. Meu amigo, pegue o copo com água, se você tem aí mãos, preparado para este momento, um copo com água, levante aos céus, pois Ele disse, eu sou a porta e aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará a vida. Então, meu Deus, usa esta água e traz a vida a todos que oram com fé, com sinceridade, em nome de Jesus. Pode beber e receber agora a resposta de Deus à sua oração, pois Ele toca em você por meio desta água consagrada em oração. A dor, o tumor, a infecção, a inflamação, sai! O desejo de suicídio, homicídio, de abandonar a família, sai! Os pensamentos ruins de tentar contra a sua própria vida, de não crer em Deus, não crer em si mesmo, todo negativismo, sai! E você recebe a coragem para obedecer a Deus, você recebe a saúde, você recebe a força, você recebe o abraço do Espírito Santo. Fale com Ele, meu amigo, minha amiga. Eu vou desligar o meu microfone para você falar com Ele. Derrame o seu coração, já não peça, só agradeça, porque o milagre, Ele já operou em você. Agora Ele quer transformar o seu coração. Então, diga para Ele, eis-me aqui, Senhor Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba paz, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Ele ouviu e respondeu a sua oração. Essa experiência que você acabou de ter com Ele, é apenas o início de muitas outras que você terá. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Estamos vivendo em um tempo em que muitos precisam ser ajudados e salvos. Onde pessoas têm clamado por socorro, porém sem saberem o que fazer ou a quem recorrer. A Bíblia revela o único lugar capaz de encontrar este socorro. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você que precisa de socorro agora, não dá mais para esperar. O trono da graça está disponível para todos, porém é preciso crer, se lançar e confiar. É neste trono que alcançamos o que não merecemos, por meio da nossa fé. Qual graça você precisa? Neste domingo, vamos nos aproximar deste trono com confiança, por meio de Jesus, aquele que vive e intercede por nós. Em cada universal, há uma cadeira no altar, representando o trono de Deus, para você que necessita, possa vir e orar e, pela fé, alcançar essa graça. Se você tem uma fé inteligente, então você pensa e avalia as promessas de Deus e as circunstâncias da sua vida. Fazendo assim, você não se comove com as desculpas ou justificativas como é assim mesmo, está difícil para todos, ninguém da nossa família conseguiu ser feliz. Não. Quando você olha para a sua vida e olha o que Deus promete na sua palavra e você vê que há uma incoerência, você se revolta contra o que não provém de Deus. E vê oportunidades e soluções em meio às dificuldades e problemas. Há exemplos dos casos verídicos aqui exibidos. Pois você sabe que Deus fará a parte dele quando você terminar a sua. Então, você não mede esforços, você vai para o trono da graça. Este domingo é o domingo do trono da graça. E talvez você se pergunte, para quem é o trono da graça? O trono da graça é para quem está viciado e não quer mais ser viciado. É para quem está afastado e quer voltar ao primeiro amor, voltar à prática da fé. É para quem sente-se solitário, abandonado por tudo e por todos, depressivo, endividado, desenganado, caído em pecado. O trono da graça é para todos que dizem, eu quero a transformação da minha vida. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, traga uma garrafinha com água, chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Vamos usar esta água nos primeiros sete minutos da nossa Vigília do Espírito Santo. E não esqueça, Deus, Ele começará a partir dEle quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão.